Olha onde a gente tá indo, tá subindo uma ladeira pra ver o quê? Hollywood sign, Tainara, e eu, olha o Hollywood, a gente tá subindo uma ladeira, uma ladeirona mesmo. Olha o povo tirando foto, mano, eu vou dar pra ter que parar, aqui ó, o turista. Acabou a cabeça. Acabou mesmo? É.